A Hyundai mudou o jeito de vender carro com o Hyundai Express. Agora, o contato com o vendedor é online. Você negocia e tira dúvidas à distância, por mensagem ou chamada de vídeo. Tudo direto pelo seu celular, de onde você estiver. Hyundai Express. Compre e receba seu Hyundai Zero Kilômetro sem sair de casa. A Hyundai Zero Kilômetro sem sair de casa.